Abertura Tirar a mãozinha Muito obrigada E esse foi só o começo Depois a sala de comando virou uma feira Muito bem, legal Tá tudo tranquilo, muito bom Não, vira, vira, não Esse é o medo Ele não anda bem no quesito de segurança Calma, calma Ah, passou Beleza Obrigado, valeu, minhas fãs Minha vez Oh, papá, abre a boca Hum, isso é novo É perigoso O que é isso? Muita calma nessa hora Esse cheiro não tá bom, pessoal Para tudo, o que é isso? Essa é a Nojinho Ela basicamente evita que a Riley se envenene Física e socialmente Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore Peraí, gente É brócolis Eca É, eu salvei nossas vidas É, de nada Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa Esse é o Raiva Ele se preocupa muito com possíveis injustiças Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão Sem sobremesa? Tá, tá A gente aceita Depois que você engana nessa Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Vai pousar Olha o aviãozinho Tchau 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 Tchau